Alô, como vai? Estou ligando Depois de mais ou menos 4 anos Queria te contar algumas coisas Dizer o quanto eu te amo O quanto no campeonato de 2004 foi importante Você torcendo pro meu irmão, mostrando o quanto ele era gigante Sempre medalhista de ouro e eu sempre um fracassado Eu me espelhava em você e no meu irmão, talvez hoje eu seja o espelhado Filhos iluminados e eu não consigo entender Que hoje faz 4 anos que você começou a não querer me atender Eu não consigo parar de dizer pra mim mesmo o quanto eu te odeio Quantas vezes esperei você me procurar e a procura não veio Cara, eu só quero que você me aceite Só quero voltar uns 15 anos e que me ensine de novo a andar de skate Mas estamos muito bem, valeu por não perguntar Minha mãe fez bem o papel, não precisa me procurar Isso são relatos de um bloco de notas Lembraças que sempre me causaram revoltas Hoje a família tá com um bolso cheio de notas Você não notava em nós Isso são relatos de um bloco de notas Lembranças que sempre me causaram revoltas Hoje a família tá com bolso cheio de notas Você não notava em nós Sem coragem de fazer igual Você pro meu filho um pai sobrenatural Todo domingo vai ser legal Ensina a jogar bola e solta a pipa do quintal Que saudade do maracantigo Naqueles dias lindos de domingo Eu e meu irmão e meus amigos Metade das coisas que eu aprendi foram contigo, né? Minha vida se resume em contradições De coisas que eu disse que eu nunca ia fazer E essa é uma carta para as minhas emoções Começo questionando o quanto querem me fuder Me faz pensar Se eu, eu, fui eu Você foi embora, eu sei que não vai voltar Deixando o fardo de tomar de conta do que foi seu Eu tava lá Vi quem sofreu Eu sei que nos ama e não soube demonstrar E o meu medo é que seus erros se parecem com os meus E o meu medo é que você se parecem com os meus